Bom dia, meu bem, bom dia! Eu sei que aí é boa noite, mas aqui é cedo, bem cedo, por sinal, sete horas da manhã. Vou tá fazendo uma maquiagem com vocês aqui, testando alguns produtinhos da Abelha Rainha, tá? Nós vamos testar hoje esse corretivo multi-benefício que voltou pro catálogo, porém ele voltou aí com uma nova fórmula, né? Mas ele já teve no catálogo, tá, gente? Só que ele era mais compridinho, ele era maiorzinho, assim, não era com essa embalagem, era uma outra embalagem maiorzinha. Mas eu já usei muito dele das outras vezes, eu gostava muito, tá? Então nós vamos usar ele de novo. Então nós vamos testar essa nova fórmula aqui pra ver se tá igual ou melhor. Vamos usar também esse blush líquido que, na verdade, ele é blush, batom e sombra. Tô muito ansiosa que nós vamos usar só ele hoje em relação de pintura no meio da cara, né? Então ele é batom, blush e sombra, vamos usar ele hoje também. E vou dar uma arrumadinha na minha sobrancelha com essa cera para sobrancelha que vocês assistiram o vídeo essa semana, que eu gostei dela, porém ela não é cera, pra mim ela é um gel, então eu vou estar usando ele também na minha sobrancelha, tá? A iluminação não está sendo das melhores porque tá um tempo muito nublado, tá quase noite aqui. E se eu ligar a luz aqui do carro, olha só, fica pior. Então vou deixar sem luz mesmo. E aí depois na edição eu dou uma arrumadinha, tá? Vocês vão falar que isso tá muito, muito ruim. Infelizmente é a hora que a gente tem pra gravar, né, gente? A gente tem que se virar nos 30. Mas eu acho que pro que eu quero hoje, acho que vai dar pra vocês terem uma noçãozinha aí, tá? A gente like, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Tem uma playlist aqui cheio de vídeos da Abelha Rainha, cheio de vídeos da Abelha Rainha. Resenha, abertura de taxa, recebidos, tudo, gente, da Abelha Rainha. Se você gosta, rotina capilar. Se você gosta, se você tá conhecendo ainda a marca, se inscreve. Fica por aqui fazendo aí uma maratona aí nos vídeos, tá bom? E bora começar essa makezinha. É uma coisa bem simples, óbvio, porque é de manhã, estou aqui indo pra aula. Minha pele já tá hidratada, já tá, né, cuidado, tô meio banho, não passei meu ceno, passei meu creme. E vou começar pelo corretivo, então, tá? Ó, esse corretivo. A minha cor é a cor escuro, que pra mim não é escuro coisa nenhuma, pra mim é um médio. Eu falei sobre isso no outro vídeo que eu gravei pra vocês. Abelha Rainha precisa mudar isso, precisa colocar mais tons. Só tem três tons, gente. Tem um claro, que é um claríssimo, o médio e o escuro, que é esse daqui, é o escuro. Aonde que isso daqui é escuro, gente, pelo amor de Deus? Então, assim, tô esquecendo, né? Formularam o corretivo e esqueceram de fazer mais tons. Tem que mudar isso, Abelha Rainha, não dá mais. Da outra vez era a mesma coisa, só tinha três tons. Bem, vou começar aplicando ele. Deixa eu pegar aqui um pincel, alguma coisa. Ai, gente, eu só ia correndo de casa. Deixa eu trazer meu pincel. Bom, eu vou colocar aqui um tanto e vou espalhar com o dedo, tá? Não vou passar base. O cheirinho dele continua o mesmo, gente. E eu não gosto muito desse cheirinho, não, dessa fragrância, não. Ó, vou colocar um tanto assim. Tô com uma esponjinha aqui. Tem uma parte dela que tá limpa. Só que espalhar com ela não tá úmida, né? Tu vai chupar um pouquinho, eu acho. Ou não, ó. Tá dando certo. A cobertura continua boa, né? Olha só. Eu sempre gostei da cobertura desse corretivo. Porém, diz que estão com uma nova fórmula. Mas a cobertura continua muito boa, olha só. Eu sempre gostei da cobertura dele. Você vai achar a cobertura muito boa. Só o cheiro que eu não gosto. Achei um pouco fedidinho. Não sei, tem cheiro forte de química, sabe? Gente, gostei. Continua bom. Só que eu acho ele mais fino do que o primeiro. É. O primeiro ele era mais grosso, eu lembro. Que pra tirar do pote, lembra? E se vocês lembram que me segue há mais tempo aqui? Nossa, eu tirava até aquela... A rosquinha que tem que querer usar até o útil. Ele tinha uma cobertura muito boa também. Só que ele era mais grossinho. Esse é mais fino. Mas a cobertura também é boa. Então, sim. Temos uma nova fórmula aí. Olha. Gostei, gente. Achei muito bom. Segue aí no canal. Porque eu vou estar fazendo outros vídeos, né? De maquiagem usando ele. E outras iluminações. Então, assim. Segue aí no canal. Deixa eu ligar a luz um pouquinho aqui. E vir aqui no retrovisor. Ver aqui na outra luz, no outro espelho. Realmente, gente. Muito bonzinho. Muito bonzinho. Não vou nem passar mais, ó. Vou deixar assim. Gostaram aí? Eu achei ok. Só vou passar na... Na olheira mesmo. Bom, tá mais fininho. O cheiro é o mesmo. Mas comparando com o outro, né? Com a outra fórmula. Ele tá mais fino. O cheirinho é o mesmo. Porque eu não gosto tanto. Mas a cobertura vale super. É... Não lembro se ele era 4 gramas também da outra vez. Só lembro que ele era mais comprido, tá? Que esse daqui. Mas em relação à cobertura, que é o que importa realmente. Eu gostei muito, gente. Achei muito ok. E olha que eu espalhei com uma esponjinha seca. Então, assim. Acho que com ela úmida, ia ficar melhor ainda, né? Gostei. Aqui, gente. Olha. Falando sobre ele. Tá vendo, ó? Só tem esses três tons. Ó. Coletivo líquido, multi-benefício. Tem uma cobertura muito boa mesmo na fórmula. Essa nova fórmula. Mas eles erram, pecam muito aqui. Olha esse claro, gente. É um corretivo isso. Esse daqui é um branquinho, um liquid paper. Não gosto. Não gosto quando eu sou assim. Porque muitas meninas não conseguem usar de jeito nenhum. Mas, enfim. Meu escuro. Amei. Gostei. Deu certo em mim, né? Deu super certo essa minha pele. Agora, vamos para o blush, sombra e batom. Que é esse daqui da Shiny Colors. Olha só. É um lançamento. Tem três tons, se eu não me engano. Vou deixando aí uma... Um takezinho pra vocês irem assistindo. Ó. Porque eu tô no carro e eu não trouxe a revista. Aqui, gente. Ó. Falando sobre o blush. Lançamento. Tem blush e tem iluminador líquido. Ó. Tem os dois. Esse é o Love Malva. Que eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o Love Pink. Tem também iluminadores. E aqui mostra como usar, ó. Tá vendo? Como batom, como blush, como sombra. Então, vamos testar, né? Tá saindo de R$18,99. De R$27,99 por R$18,99 cada um. Tá bom? Eu vou começar pela sombra, tá? Vou colocar o... O produto no pincel. Assim, ó. Eu vou fazer um olho com pincel e o outro sem pincel. Tá? Com o dedo mesmo. E vou fazendo batidinha, assim, ó. Depois que eu entrar, eu vou num... Lá dentro da... Eu vou no banheiro e mostro pra vocês melhor lá na luz do banheiro, tá? Ó. Vou colocar assim, direto. Eu não tô conseguindo ver muito bem, gente. A luz tá ruim demais. Tá um tempo muito feio hoje. Bom pra tá em casa e feio pra tá na rua. Olha, gente. Eu não coloquei tanto. Deu uma esfumadinha boa. Olhando aqui na outra luz. Tá igual aí, tá? Bem clarinho. Eu vou pegar só mais um pouquinho. Vou colocar mais. Eu espero que ele fique sequinho. E não fique grudando na pálpebra, né? Que eu odeio quando fica marcando, sabe? Ó. Agora eu gostei mais. Agora ficou mais curadinho, ó. Eu gosto assim. Mais curado, ó. Ele seca. Fica seco. Seco, seco, seco. Gente, graças a Deus. Eu espero que durante o dia ele não marque aqui as minhas dobrinhas, sabe? Eu vou mostrando pra vocês. Agora do outro lado eu vou aplicar e vou esfumar com a mão, com o dedo. Ó. Coloquei um tanto assim. Porque às vezes a gente tá sem o pincel. Então a gente tem que ver se resolve com o dedo. Ó, vai subindo. Dando batidinhas. Eu gosto de subir um pouquinho mais. Olha. Com o dedo deu muito certo também. Ó. Que lindo. Ó. Gostei com os dois. Gostei com o pincel, gostei com o dedo. Quem tem agonia aí de pegar produto com a mão, passar produto com a mão. Tem gente que tem agonia de passar produto cremoso com a mão. Você pode usar com o pincel. Olha aqui como é que ficou bonitinho, curadinho. Eu gosto assim mesmo pro dia a dia. Agora de blush. Vou colocar aqui, ó. Três pinguinhos. Quatro. Vou colocar mais um aqui. Não sei tanto. Vou ver esse lado com o pincel esfumando. Ó. Ele fica muito seco, gente. Adorei. Tô amando. Prático, né? Pra gente. Olha que lindo. É prático. Você usa um produto pra tudo. Eu gosto tanto de coisa assim. Ó. Só mais um pouquinho. Meleia aqui. Vai dando batidinha assim, ó. Ó. Aí, gente. Eu adorei. Agora, o outro lado. Vou colocar e vou fazer com o dedo. Coloquei uma quantidade boa aqui desse lado. E vou aqui, ó. Eu acho que com o dedo, ele fica mais marcado. Mas o dedo salva a gente, né? Em alguns momentos da vida. Vou pegar o restinho que tá aqui. Vou colocar aqui que eu gosto. Ó. Tô aqui esfumando bastante. O cachorro quase pegou a mulher, gente. Sapato. Ó, tô esfumando bem. Eu achei que ficou mais segmentado do que com pincel. Mas eu amei. Gostei sim. Deixa eu pegar um pacavolinho pra minha mão. Olha, tudo melado. Pera aí. A gente, sem querer, eu desliguei aqui. Voltei. Ó. Um pouquinho de máscara aí em cima. Eu gosto muito dessa máscara fantástica. É que aqui eu tô passando de qualquer jeito, porque não tem muita posição, né? Aqui embaixo. Ó, secou o batom. Fica, fica bem seco, tá? Não fica com textura veludada, não. É ficar seco mesmo. Seco, seco, seco. Tem que ficar, né? Por causa do olho e do blush. Adorei. Poquei um pouquinho só de máscara. Gostei, gente, do batom. 3 em 1. Blush 3 em 1, né? Olha que lindo o batom que ficou. E seco. E seco, ó. Ó. Seco, seco, seco. Dorei muito. Agora eu vou passar na minha sobrancelha aquela cera para a sobrancelha que mais parece um gel. Que, na verdade, para mim, é um gel. Eu esqueci a escovinha que vem nele, tá? Mas eu achei uma escovinha aqui, ó. Eu vou usar essa. Vou pegar aqui da tampa. Eu postei vídeo para vocês. Essa semana dele. Vou colocar na tampa. E vou dar uma escovadinha aqui. Peguei da tampa, aliás. Só para alinhar ele. Eu gostei porque ele fica o pelinho durinho. No lugar, parece um gel, gente. Só que ele não escama, não fica soltando, sabe? Aquelas coisinhas brancas, não. Por ele ser um gel, ele seca, fica no lugar e pronto. Não fica soltando nenhum negocinho branco, sabe? Ó. Tem vídeo dele aqui no canal, tá? Só dele. Dessa pastinha, dessa cera para a sobrancelha, que não é cera. Eu sempre vou falar isso, gente, porque não é cera mesmo. E pronto, gente. Eu vou numa outra luz, num outro ambiente, mostrar para vocês. Mas eu já adianto que eu gostei muito, principalmente disso daqui, ó. Achei muito legal. O corretivo, eu já sabia que ele seria bom, porque eu gosto muito do corretivo da Abelha Rainha. Mudou a fórmula, tá mais fininho, tá? Mas a cobertura continua muito boa. Eu adorei. Comenta aqui o que vocês acharam. A luz não está das melhores, mas dá para vocês terem uma noção. Dá para ver bem aqui o coradinho do Malva. O batom está dando para ver bem também. Gostei muito. Comentem bastante o que vocês acharam. Amores, ó. Já estou em casa depois de seis horas, tá? Como vocês podem ver, o batom de cima ficou. O de baixo saiu. Porque, obviamente, durante a manhã eu fui comendo, eu não enchei, bebi água. Então, assim, em cima ainda tem. Embaixo não tem mais nada. Mas a sombra, olha, e o blush está intacto, tá? A sombra não colou a pálpebra alta. Bonitinho, ainda uniforme. Adorei como sombra e como blush. E só o batom que tem que ficar retocando, gente. Tá? O batom tem que retocar. Ele fica bem seco na boca. Mas você vai comendo, ele vai saindo. Mas aí é retocar. A sobrancelha também está intacta. Porém, tem vídeo de sobrancelha, desse gel de sobrancelha aqui no canal. Então, era mais a questão mesmo do blush. Né? Que é blush, sombra e batom. Então, eu adorei muito. Gostei demais. E o corretivo, né? Ó, continua aqui o corretivo. Está intacto, não craquelou. Não marcou linhas, não fez nada. Então, eu gostei bastante, tá? Só o batom mesmo que saiu. Mas nada que o retoque não funcione. Gostei, aprova disso. E claro, né, meu amor? Se gostou, deixe nosso like cheiroso, bonito, maravilhoso da vida toda. Tá? Deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. Essa semana, provavelmente, estamos tendo vídeo todos os dias. Estou conseguindo me organizar nessa semana que já passou as minhas provas. Já passou os trabalhos. Então, aí fica mais fácil para me organizar. Então, eu estou tentando gravar o máximo de vídeo para vocês e deixar gravado. E já ir editando, tá bom? Minha vida. Mas comenta aí se vocês gostaram. Eu, particularmente, amei. E vão no Instagram. Lá tem um destaque. Um destaque não. Se não me engano, são três destaques. Só de produtos da Belha Rainha. Então, vou amar para vocês para poder ficar por dentro. Principalmente, você revendedora. Vai te ajudar. Tá bom, minha vida? Um beijo nesse coração lindo que eu amo. Vocês são maravilhosas. A gente se encontra no próximo vídeo. Super te espero aqui. Tá bom, meu bem? Beijão. E até lá. Tchau.